Fala galera! E aí pessoal, adivinha onde Valdecir Santos, raiz da minha terra, está nesse momento? Se você falou no Pozo Alegre, na estufa de morangos da Elisabete e do Adilson, aqui, no... Olha a cachorrada bonita! Tudo bem, Elisabete? Muito bem, e você? Tudo bem, graças a Deus! Vamos mostrar um pouquinho do trabalho de vocês aí. É um prazer em te receber na nossa propriedade, pode entrar. Dá licença. Olha aqui, garros, bebê. Essas são minhas meninas. Ivi! Vamos lá. A Dilson está lá embaixo? Já, vamos descer por aí, Dilson. Vamos descer lá. Faz quanto tempo vocês estão mexendo com estufa de morangos, Elisabete? Nós estamos há um ano. Um ano? Isso, há um ano mexendo. Ah, está em experimento ainda, né? Isso, exatamente. Mas assim, a experiência já tem nos motivado bastante. Isso é muito importante, né? Olha que lugar gostoso, galera. Rapaz! Como se diz, em pouco espaço. Exatamente. Olha, galera, que lindo aqui, ó. Isso é um planejamento de quatro anos. Quatro anos, Elisabete? Quatro anos planejando. Nossa, que bênção, cara. Eu devo ter feito na história. Deixa eu mostrar o Adilson por aqui. Olha o Adilson lá embaixo. Já nós vamos dar uma palavrinha aí, Adilson. A gente veio. Olha o pé de pitaya, pessoal. Interessante. Depois a gente mostra mais detalhado. Vamos lá com a Elisabete lá embaixo. Bastante arborizado, né, Elisabete? É, bastante. Eu tenho uma irmã por nome de Elisabete. Ah, é? Mora em Campo Magro, Curitiba. É. Olha que pezão de limão rosa, galera. Isso. Vou dar uma licença, Elisabete. Sim, à vontade. Limões. Bastante limão. Pé de limão rosa, pé de jabuticaba. Como vocês veem, galera, ó. Aqui se perde no pé, ó. Aqui, quem mora aqui, quem... Né, Elisabete? Não é verdade que funciona assim? A gente, quando tem bastante e mora no local, perde, né? Perde, justamente. Se você vai para uma metrópole, para um lugar, local grande que não tem, você sente aquele desejo de comer aquela fruta, aquela verdura, né? Exatamente. É assim que funciona, galera. Eu sei porque a experiência é própria. Ali está o Adilson. Ô, Adilson. Vem cá, vamos dar um... São os sócios, os dois sócios aqui, Elisabete e Adilson. Isso. O nome combinou, casou até o nome. Essa ideia, Valdecir, ela surgiu em 2018, né? Embora já fazia algum tempo que eu já estava planejando. Entendi. Mas ela surgiu em 2018, quando eu fui para a secretária de Agricultura do município de Jardim Alegre, né? Você foi secretária lá? Foi secretária. Daí assim, nós fomos conhecer o plantio do morango em Jaboti, que é considerado a capital do morango no Paraná. É. E é onde eu me apaixonei. Que legal. Né, por isso, né? Daí já veio a ideia da água indústria, né? E o seu Adilson estava trabalhando na água indústria, né? E ele demonstrou assim, muito interesse, ele muito entendido na parte do cultivo de morango e é onde nós hoje somos sócios. Entendi. Que legal. Né? Prazer em estar aqui com vocês, viu? Aí é hidroponia? É. Aqui é onde ela queimava grama de primeiro, dali, né? Daí eu falei, ó, não vai queimar mais grama não. Olha, tudo está inteiro. Aí fizemos aqui, ó. Fizeram a hidroponia? É. É dentro da água. São todos dentro da água? É, ó. Você pode tirar, limpar e pôr de volta, ó. Rapaz, que interessante, cara. E essa aqui eu faço mais boa que tem, por causa que ela não tem aquela lesminha que dá barriga d'água, né? Aham. Ela acaba de coer, passa um pano que é boa nos câmeros, ó. Lá é o berçário. Daí lá ela se quinze dias, lá, tá vendo? Entendi. Lá em cima. Aham. O buraquinho é menor do que esse aqui, ó. É, sei. Esse aqui é maior. Daí se for a miudinha que ela, passa direto. Daí deixa ela... Deixa eu mostrar dentro aqui, Adilson. Tem que tirar o ar do motor. Ah, tira o ar do motor. Aqui fica cheio de água, esses câmeros. São todos nivelados? É. É no nido ali, ali, aí você abaixa três centímetros pra água descer, né? E ela cai na caixa pra retornar de novo. Ah, então essa água é uma rotação. É uma rotação. Ela cai e o bomba trabalha. Ela trabalha quinze minutos e o Taino, o aparelho em desliga, fica quinze minutos desligada. Entendi. Até sete horas da noite. Sete horas da noite, aí é quarenta minutos que vai ser desligada. O próprio aparelho que pantona tudo. É, tudo automatizado. É, daí ela fica quinze dias lá. Aí ela vem aqui, fica mais quinze. Daí já tá no... Aqui menos semana que vem dá pra vender, ó. Aí aquelas lá vem pra cá. Aí no mesmo dia que vem, com aquelas mudinhas ali, vai pra me reportar. Aí já repõe pra nunca faltar. Entendi. Que legal. Esse aqui é chicore. Esse aqui é almeirão, né? Aham. Alface crespo, né? A gente vai até aqui, ó. Vem ver se... É experimento, ó. Repõe também. É repõe? Tá fazendo experimento, no caso. Mas dá certo. Aqui nós fizemos serraia, deu certo. A gente já vendeu, comercializou. Que legal. Aí na frente, cebolinha de cheiro. Aham. Que show, cara. Que legal. É diferente pro canal. A gente não mostrou isso ainda, não. Cebolinha de cheiro, ó. Dá uma olhada. Aquela é da mesma, né? Só a gostura que ficou. Aí deixou de coir. É da mesma, gente. De cheiro. É? É mesmo gostura. Essa variedade aqui, aquela lá. Só que passou da hora de coir, ó. Mas assim, eu gosto mais assim. É, ó. Uma folha já dá um... Olha o tamanho da raiz. Dá uma modificação dela, pessoal. Show de bola. Deixa eu apertar pra você aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Vem ver. Aqui, ó. O Bec, a gente está falando aí. Aqui, cada raizinha dessa aqui, ó. É uma boca. Então, a comida vai passar na boca dela. Vai entrar pelas raiz. No caso, cada raiz é uma boca. É, uma boca. Entendido. Então, aqui é 30 dias. Aí no chão, nós temos lá no chão também. Aí no chão é 50 dias. Por quê? Ela vai ter que pegar da terra. Vai ter que puxar. E ali não. Ali já vai dentro da caixa. Ela vai fazer... O fosso. Vai dentro da caixa. Os produtos. Tipo de um soro. O alimento. Então, passa na boca. Daí não come se não quiser, né? Com certeza, é verdade. Então, lá onde ela desenvolve rápido. Isso é bonito. E aí... Aqui vai o Bento. E a ideia, Dilson? É ampliar? Então, não é fazer uma de mono engorda, tá alinhada ali, você vai ver. Aí depois não é fazer uma de robinha maior daí, né? Aham. Entendi. Deixa eu mostrar esse pezão de... Você deveria ir a caixa? Vamos ver. Aí é onde você prepara os produtos. É a produção. Uhum. E é colocado os compostos que a terra tem. Sim. É quatro compostos. Aí ela vai lá, passa dentro dos fãs, aí retorna aqui de novo. Os compostos são sódio, cálcio? É ferro, isso aí. É ferro, o mesmo que a terra produz, né? Entendi. Aí só tiver uma tempera ali. Olha que imagem bonita que fica. Ou seja, quando tá cheio. No YouTube tem. Bem grandão coisa ali. Aham. Que bonita. Essa estufa fica a 1.600, 1.800 reais por mês. Qual que é o nome do canal, é? Maciel Terra Produtiva. Maciel Terra Produtiva. O canal do Maciel aqui, do Adilson. Da... Dona Bete. Dona Bete. Olha, ele é de morango. Aqui as estufas, né? Morango. Estão colhendo quiabo? Tá. Vou mostrar lá tudo. Tá. Eles estão. Tá. Vou mostrar lá, Bete. Eu vou deixar você com ele e eu vou... Ah, tá bom. Tá bom? Já tá saindo? Já tem a vontade, né? Agora nós vamos fazer as entregas do dia, tá bom? Beleza. Já entregou. Prazer. É, continuar. É, continuar. É, prazer todo nosso, tá? Estamos sempre à disposição pra vir fazer matérias aqui, tá tudo bem? Ah, você vai falar do projeto da criança? Ah, sim. É bem lembrado. O seu Adilson acabou de me lembrar. Vem cá, Adilson. Vem cá. É, além de secretária de agricultura, né? Eu também sou psicopedagoga. Passei, assim, mais de 20 anos na escola trabalhando. Então, assim, mediante todo esse trabalho aqui, nós estamos desenvolvendo um projeto onde nós vamos transformar isso aqui num sítio escola. Né? O que que acontece daí? Nós vamos trazer as crianças aqui desde o pré, do prézinho, né? Até o sexto ano. É onde eles vão vir aprender sobre o cultivo do morango e das hidroponias também. Entendi. É acompanhar o seu Adilson no cultivo, na planta, na colheita e assim por diante. Fazer as perguntas, né? Exatamente. Trarem as curiosidades e aprender, né? Exatamente. Porque hoje, hoje as nossas crianças, eles vêm lá no mercado. Então, eles acham que o mercado que dá. O mercado que produziu. Não sabe que foi a terra, né? Concordo contigo. É verdade. É assim que funciona. E tendo esse, implantando esse sistema, esse projeto que vocês têm em mente aí, é um projeto que já deu certo. Com certeza. Já estamos, assim, mais da metade encaminhada. Uma criança, mais futuramente, já vão mexer com isso. Um agrônomo, né? Exato. Ou já se mandam para a cidade. Então, eles já vão falar, não, eu vou mexer com isso. Eu vou ficar na roça, porque é aqui que eu vou fazer aquilo que eu aprendi quando eu era criança, né? Exatamente. É uma forma de incentivar o nosso jovem, desde criança, a ficar no campo. Que legal. Parabéns pela iniciativa dos dois. É uma parceria que já deu sucesso, né? Se Deus quiser. Já é sucesso, né? Se Deus quiser. Um abraço, Elisabat. Elisabete, como ela disse, está fazendo a entrega da tarde agora, pessoal. E a gente vai ficar com a Dilson aqui, beleza? Vamos lá, Dilson, mostrar. Que coisa mais linda. Verdade. Ó, madura ali. Aham. Aqui também tem um meio bem verde grandão, ó, tamanho. Olha aqui. Verdade, está carregadinho, né? Uma benção de Deus. Com certeza, é verdade. Essa foi a primeira que foi feita. Aham. Você vai querer ver a Dilson aí? Vamos mostrar. Vai ver a de baixo. Aham. A maior é a de baixo. Vamos mostrar. Nem que fica um vídeo extenso aí, não tem problema, não. Não tem problema. Não. Você faz quantos minutos? Ah, depende. Às vezes quando tem bastante mercadoria, daí faz bastante minutos. É, que tem bastante. Aqui vai ser o banheiro? Sim. Aqui vai ser onde vai ser processados os produtos. Esse aqui já é o Slab, já para plantar a estufa de junho agora. Uhum. De Rio Grande e Sua. É. Daí aqui vai ser escritório, né? Aham. Vai ser escritório. Deixar que estão rápido e arroiam os sapos. É verdade, está certo. Aqui vai colocar fios, né? Tudo bem. Entendi, está em fase de construção. Aqui vai ser a mesa para selecionar o morango. Aham. E aqui vai ser a câmara fria para guardar os produtos. Ah, entendi. Olha lá tem maracujá, que está coelhinho já. Olha aí, olha. Olha lá. Aqui vai ser lavado, colocado piso, né? Entendi. É com o sobrinho dela que sai e ele está terminando a obra para ele vender. Legal. Isso é interessante. Tem que mostrar. Tem que mostrar essas belezas também. Olha para vocês verem. Olha que coisa linda. Minha sogra adora isso aqui, Adilson. Aham, minha sogra, minha esposa. Olha. Que diferente. Aqui é 5.800 metros, em pequena propriedade, aproveitar aquilo que tem a terra. Verdade, olha pessoal. Aqui em cima é morango, embaixo é rúcula. Eles plantam rúcula embaixo, faz um canteiro de rúcula. Que legal. Interessante. Vamos lá. Acompanhar o Adilson aqui. Então, nós pegamos 74 mil litros de água da chuva, daí enche ali. Amazena? 15 mil litros, o resto é para cá. O excesso vem para cá, para as caixas de contenção aqui. Está acabando, mas esse estado já tem chuva de novo. Isso aí é para aguar as plantas. 74 mil litros. Ufa, bastante, hein? Isso aqui é do agrião. Isso é agrião? A ideia é minha também. Eu sei que tem, você deu essa ideia aí? Da agrião. Está dentro d'água? Dentro d'água, vem ver. Isso aqui é a verdua mais rica que tem de nutrientes, de tudo quanto é uma coisa. Aqui foi coído primeiro, olha, isso é mais pequeno. Uhum. Fada ali. É, dá para ver mesmo. Aí é assim, olha. Olha aqui. Dentro d'água. Aham. É verdade. Olha, dele é coído assim, olha. Vai tirar dos talinhos. Olha. Que legal. Você vai fazer um bolinho, uma salada. Vende os máximos no mercado. Isso aí é feito salada, tudo assim? Isso aí é feito salada. É salada de 100 xarope, os 100 contém melagrião. Melagrião, é verdade. Se você parar os maços, é 3,50 maços. Que legal. Olha, isso aqui daí você joga ali, olha, já pega, olha. Já brota. É, se sobrar algum do mercado, traz, joga aqui. Ali é feijão de vara? Não, ali é orelha de pade. Orelha de pade? Olha, dá uma arraba chorada. Rapaz, que bonito que tá, né? E é todo dia assim, hein? Hã? E é todo dia assim. Que legal. Todo dia. Vocês vendem também? Vendem também. É 5 arraba. Ninguém mexe isso, né? É difícil, isso é difícil achar, é. Ó, o agrião aqui, ó, eu que... Isso aqui deu. A água vai lá em cima. Eu que piso ali o motor, piso a caixa, coloquei tudo. A água vai lá em cima. Escorre pra cá. O mesmo aparelho que desliga a hidroponia, desliga aqui. Daí ele chega aqui, ó, tá desligado. É que o boca aciona de novo. Entendi. Aí a água retorna de novo. Vai lá em cima. A planta pega aquilo que precisa. Aham. Isso aqui, você falou pra você, que eram uns 10 pés em diagrama, outro churriu. Hoje tem bilhões. Verdade, com certeza. E fora o redidimuto pros outros levarem. Isso tudo é planejamento, não é, Dilso? Olha que coisa mais linda, dá uma arraba aqui. É verdade. Ó, esse projeto aqui era bom com os países, igual o Haiti, a África, e tal, dessa forma, ó. No quadrinho, tem aqui, assim, com a água. Alimenta muito, alimenta muito as famílias. E é um alimento rico. Isso aqui tem, nossa, isso aqui. Quiaba, olha, o pessoal tá colhendo quiaba. Nós tá colhendo a média de 100 quilos quiaba por dia. Ô, louco! É, daí entrega as duas. Esses dois aqui são funcionários, ou é isso? E eles, bota o meu trabalho. Mas é que eu tava, nós tava plantando muito as maracujá no jardim, no viveiro comunitário. Eu tava plantando, daí eu colhi salceda, daí não deu tempo. Aí ela acabou, aí ela ligou pra mim, pediu uma das coisas aí. Aí você tá prestando o serviço pra lá. Ah, tá. Vai lá pra ir por lá. É, hã? Vai levar pra ir por lá. Esse aqui vai pra ir por lá? Eu tenho que ela colhe agora, vai pra ir por lá. Uhum. Então, pessoal, além de ser o... Mas ainda tem o... Vai ser a segunda estua, a terceira estua. Já tá demarcado já. E aí, domingo, ela vai já alinhar, fazer os buracos e já colocar. Os palanques, né? É, é da manhada, tem coisa mais linda. Nossa, esse aqui tá... Olha aqui. Show de bola, né? Pode ir, o Gui é maduro pra pegar pra comer, tu? Deixa eu ir por aqui. Aqui, ó. O Gui é maduro pra pegar pra comer. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Serraia? Embaixo, serraia? Serraia? É mesmo? Coisa difícil de achar, hein? Aqui não é cortada, troca é de comer, não... Não estraga nada. Quando vai acabar, eu falo, não corta as coisas de comer, entendeu? Vai fazer a capinagem, limpar? Já aviso. Depois de comer, não tira um nada. Olha que bonito. Show de bola aqui, ó. Olha o tamanho. Vai ser mesmo tamanho. Olha que altura, galera. Tá no peito aqui. Vou fazer um rasante aqui por cima disso. Ficar bonito. Olha aí. Show de bola. Vai ficar azedo, por causa que os maduros eu fui de cedo. É, tem. Eu não gosto, eu tenho... Eu só como sobremesos, mas assim... Eu não gosto morango, não. Você não gosta de morango, não? Tá com um ano e meio, eu comi dois. Só sobremesas. Sobremesas, eu como. Nessa sobremesas, eu mesmo faço. Aí eu pego os pirinhos, corto ele rodelinho assim, põe o leite condensado, coloca o congelador, roda o almoço. Aí eu como, mas assim não. É com leite? Eles comem por causa do leite, né? Não, daí vai. Assim eu chego a repumar. Agora minha netinha comou uma bandejinha. Ela vem aqui, daí esse aqui também se pode pegar do pé. Ele não tem veneno. Aham. Ele é... Quando cai tudinho, limpa tudinho, daí parou de produzir, daí eu passo pra... Vinagre e detergente. Orgânico. Orgânico. Entendi. Vai não. Legal. Parabéns pela iniciativa. Deixa eu ver. É... Pertinho da gente, a gente não sabia que existia, né? É. Aqui no Poço Alegre, parece pertinho. Olha aí. Coração. Coisa mais linda. Certo. Aqui já foi colhida disso hoje? Foi hoje. Olha pra padaria, olha que coisa linda. Padaria só fazem bolo, né? É bastante coisa com... Legal. E aqui tem esse processo aqui, olha. Dali, olha. Essa, peraí aqui, olha. Essa foi aqui, ela tá fazendo mal pro pé. Aí você tem que vir... Arrancar ela lá no talo. Ó, tirar igual o coqueiro. Aham. Ó, essa aqui tá fazendo mal pro pé. Ela já fez a função dela aqui. Ela tá falando mentira. Eu sei lá. Daí ali, solta brotinho, ó. Ali vai soltar brotinho e... E moranguinho. Se der um brotinho, vem um moranguinho ali, ó. Entendi. E se você deixar achujar, ele vai começar a produzir menos. É que daí ela... Ela sobrecarrega, né? É. Que nem aqui, ó. Dá pra você ver. Essas aqui, ó. Essas aqui tá transpirando e respirando. A fotossiga dela. Sim. Agora você olha assim, daí você já vê essa aqui, ó. As mais velhas, né? Vai ser de farói, assim já vê. Sim, entendi. Tá de pegar aqui. Não, tranquilo. Ó, aqui é a madeira pra... Fazer a outra estufa ali. Ó, esse cabelo. É verdade, ó, galera. Só que aquele nape lá é pra proteger do espadeiro. Vendo aí no que os agricultores passam pra não vir aqui na estufa. Ali é uma prima minha que mora ali. A Verlei? A Verlei é minha prima. Ela ali com a energia da aí. É minha prima? A Verlei que tá aí? Oi. Ô, prima. Tá vendo aí aqui não? Oi? Você não tá vendo o Vardecic, não? Eu não. Olha aí, pra você ver. Não tá me conhecendo, não? Não. Não viu nem teu vídeo. Bem. Como é que você tá? Tudo bem, prima? Tudo bem, Zé. Bem, graças a Deus. Ó, o Pinheiro tá ali, ó. É o Zé Pinheiro. Ó, Zé. É, ó, o bicho. Ó, aí. A gente foi chamar ele pra tirar um fiaba aqui, ele já catou eu. Vamos me ajudar lá. Tá certo? Tá vendo? 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 Por que eu mostro minha prima aqui? Minha prima é vizinha deles aqui, ó. A Virley. Ó, aqui é a cebolinha de cheiro. Uhum. Ó, é tudo aproveitado, os espaços, né? Cebolinha de cheiro. Aham. Ó, aqui é o maracujá. Olha o tamanho desse maracujá. Ó, a carga. Dá uma erguida nessa folha aqui. Aí. Aí, ó. Beleza. Mas isso não tem mais carregado. Rapaz do céu. Ó, daí no meio é plantado de quiaba, pra aproveitar. Uhum. Frango caipira. Dá pra ir. Olha aí, galera. Ó, aqui é retoi, ó. Aham. Brinjela, ó. Ó, aqui é a carga aqui, ó. Verdade. Ó. Ó. Mano. Dá uma erguida aqui, ó. Olha ali, rapaz. Ó. Que show de bola. Já tá colhendo, já. Olha ali, cada plantão ali, ó. Olha o tamanho desse aqui. Já tá colhendo. Olha. É, deu até maior. Deu um, deu 70. Rapaz do céu. Olha isso aqui. Quanto mais você olha, mais grande tá. Coisa muito pontinha. Esse já tá maduro. Tá na hora de colher. É, lá ele tá caindo. Ó, brinjela. Aham. Show de bola, Deus. Parabéns. Aproveitado. Os 5 mil e foguetas, assim, a gente faz produzir. Pranto em 6. É. Mas não tá organizado em pinto, por causa da pessoa sozinha. Isso aqui tá no ponto. Ó, aqui é brinjela. Olha, pessoal. Uma durinha. Ligela? Ligela, é verdade. Tá produzindo já. É, ó. Tá produzindo. Show de bola. Ó. Olha ali. Coisa mais linda. Ó. Mais linhas, lá. Que variedade de maracujá é essa disso? E eu esqueci o nome. Essa é a prefeitura que doa, né? A gente vai lá, enche os dois aí. Ah, eles doam as sementes. É. Agora aqui é 100, né? Aqui é 100, né? Agora na hora não tá mil, né? Uhum. Show de bola, Deus. Beleza. O quê? Lembro, sim. É o que daí? Eu sou primo dela. Ela é minha prima? A gente se separou em 84, 83, por aí. É? É. Igual a gente se encontrou de novo. Bom. A irmã dela que morava aí foi embora pra... Pra Brusque. É. Falar com os filhos, né? Essa aqui é de comida foi. Aham. Essa aqui é a folha, faz salada, né? Salada não, refogada. Dinhame. Uhum. Ó. Olha o tamanho da cabeça dinhame. Uhum. Que verdade. Ó. Uma mão já. Era um pezinho assim, ó. Foi deixar, dá uma olhada aí, ó. Bonito, né? Viçoso, né? Também jogando esteja com o pé direto, cuidando. Que bonita disso. Parabéns, tá? Rúcula. Olha. Lá está tudo picado depois. Aham. Rúcula, ali já. Aí são os repoules já fechando a cabeça. Cabeça fechada já, né? Você sabe que eu quero te falar uma coisa disso, que o prazer meu de filmar isso aí... Olha, dá uma olhada aqui. É ver... Não. É verdade. É ver... Olha. Tem que perceber, Pintero. É daqui, parece bem disso, ó. Olha isso. Aham. Olha, esse dia está bom de frio, ó. Tá mesmo. Isso aqui é uma benção de Deus, ó. E olha que criou, nós plantou em setembro, foi chover só fim de dezembro. E olha a produção. E nós está vendendo, faz mais de dois meses está vendendo. Que legal. Vai aqui. O que engrandece a gente, Adilson, você vê o entusiasmo que você mostra as coisas, que está falando sobre esse plantio. Verdade, olha, Madurinha. Deixa eu mostrar na sombra. Aí, ó. Show de bola. Vamos finalizar esse vídeo, Adilson? Vai vir a couve ali em cima? Vamos mostrar a couve já. Está um pouco extenso o vídeo? A couve é o último já. Aham. Vamos mostrar a couve. É couve-flor? Não, é couve de crapoia mesmo. É couve normal, né? É para os matos de leva. Uhum. Ah, é verdade. É couve manteiga, pessoal. Ah, mas tem couve-flor aqui, né? É brócolis, né? Aqui, se escuro, é brócolis. Aí em cima aí é couve. Legal, galera. Olha. Olha esse quiaba aí faz... Seis meses está produzindo. Uhum. Olha aí aqui. É tudo proteção para não vir veneno. Aquela na pia lá. Sim. Cerca viva. É... Ela... Como se dizia, é uma barreira, né? É uma barreira. Olha que show, pessoal. Brócolis. Isso aqui. Aí na frente é tomatinho, ó. Cereja. Aham. A gente planta só vender também. Leva. Agora não, mas a gente planta só vender também. Eu todo dia levava dez bandejinhas para vender. Daqui desse cerejinha. Uhum. Entendi. E é bem consumido também, né? Vixi! Show de bola, Dilso. Vamos finalizar esse vídeo aqui, Dilso? Agora não mostrou tudo? Dilso, mais uma vez, prazer. Muito obrigado por receber a gente aqui na tua... No teu estabelecimento aqui. É uma horta... Como que é o nome da chácara aqui? É... Terra... Terra... Como que é? Terra produtiva... É... Maciel Terra Produtiva. É o nome do local? É. É... O canal é o local onde estão as coisas plantadas. É 5.800 metros. Que legal. A gente tira aqui mais ou menos 6, 6,5 por mês livre. Paga o funcionário que tem. Paga os adultos, paga os mudas. E sobra isso aí. Daí divide. Ah, Dilso, qual a mensagem que você deixa pro pessoal aí que trabalham com isso? Que às vezes estão desanimando pelo preço? Qual a mensagem? Eu acho assim, que aquele que quiser mexer com verdura, com maracujá, com morango, pode mexer que tem janela, tem espaço pra comércio, pra todo mundo. Porque os agricultores só vão plantar no soja, esquece dessas coisas. E a comida, sempre a gente consome, né? A parte de comida. Então, de alimento. Então, assim, pode, quem quiser plantar, pode plantar que nós mesmos, nós vendemos os nossos produtos e ainda pega dos outros pra vender. Ainda terceiriza ainda de outras pessoas. Tem três pessoas que fornecem pra nós. Alfaça, a nossa, não vem assim, entendeu? E falta mercadoria. Então, pode plantar que tem comércio. E a turma só endoidou, só soja, só soja. Assim, a turma, os que tem terra, só quer saber de soja e compra as coisas no mercado. Entendi. Adilso, qual é o ingrediente principal pra quem mexe com esse tipo de coisa? Primeiramente, é Deus e dedicar, né? Amor pelo que faz. É, amor pelo que faz. Aí, se você não tiver amor, você não vai, né? Se não for sendo aquilo que você não gosta, aí não adianta, né? É. Mas, primeiramente, é Deus e pé na taba, né? Adilso, antes de começar a fazer isso aqui, fazia o que, Adilso? Eu trabalhava de servente com o subrinho dela, ali, fazendo a água indústria. Daí, resolvimos o seu sócio e ela, né? Mas sempre eu mexi em roça, né? Depois eu fui trabalhar com o subrinho dela, sempre eu mexi com roça. Entendi. Mas daí veio a paixão por mexer com lavoura, assim, com hortas. Hortas, morango. Tudo orgânico. E a ideia nossa aqui é fazer 20 estufas de morango, né? Que legal. E vai ser tudo estufa futuramente. Entendi. Dinheiro dos que há, das verduras, a gente vai... Vai implantando. Agora nós estamos pagando com esses dinheiros, né? Entendi. As madeiras, as multas de mim, vai implementando. Ok. Mas é isso aí, pessoal. Valdecir Santos, raiz da minha terra, galera. Aqui. Da terra produtiva... Terra produtiva, água indústria. Isso? Não. Maciel terra produtiva. Maciel terra produtiva aqui. No jardim. Olha lá o Zé lá. Olha o Zé, esse aqui é meu primo. Esse aqui eu conheço ele, mas muito raramente, pessoal. Essa figura aqui, ó. Não parece um pistoleiro, pessoal? Olha pra você ver. De igualdão. Ó, o Valdecir tem que levar ele como se... Mas se for pra caçar o seu hoje, se eu fez salsunho, não acho mais nunca. Aí, ó. Beleza? Tudo bem, Zé? Como é que você tá? Meu primo, pessoal. A gente faz uns 40 anos que a gente não se vê. É? Você não conhecia isso, gente, não? É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Adiós aqui. Para o parceiro da gente. Gente boa. Tá afimado aqui na perna. Picão puro. Aí, é verdade. Picão puro, mas tá colhendo, tá trabalhando, né, Zé? Tem que ir. Tá tudo cheio de picão mesmo. É normal. Quem tá na roça é pra isso, né? Um abraço, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.